A presidenta Dilma Rousseff vai se encaminhando até a ponta da rampa do Palácio do Planalto onde vai receber o presidente da Irlanda. A comitiva irlandesa desembarcou ontem no Brasil e fica até quinta-feira no país negociando acordos internacionais, institucionais, perdão, e também comerciais. Além do presidente da Irlanda, fazem parte da comitiva o ministro de Comércio e Desenvolvimento, Joi Costello, e 39 empresas de diversos setores. Os membros do governo e empresários se dividiram para participar de eventos em São Paulo, no Rio de Janeiro e também em Brasília. Lá na porta do Palácio do Planalto, na ponta da rampa, a presidenta Dilma aguarda o presidente irlandês Michael Higgins ao lado do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, e do ministro Antônio Patriota. Inclusive, logo mais, o presidente irlandês também se encontrará no Ministério da Educação com Aloysio Mercadante para assinatura de um acordo de cooperação educacional entre o Brasil e a Irlanda. Nesse encontro entre os dois presidentes, a presidenta Dilma Rousseff e membros do governo irlandês devem anunciar um acordo que prevê a concessão de 1.500 bolsas para estudantes do programa Ciências Sem Fronteiras nos próximos quatro anos, com foco nas áreas de ciência e tecnologia. Você vê agora o carro oficial trazendo o presidente irlandês Michael Higgins ao Palácio do Planalto, em Brasília. Ao fundo, você vê parte, o início, uma pontinha da Praça dos Três Poderes, o Panteão da Pátria, e aí a presidenta Dilma Rousseff, ao lado dos ministros Antônio Patriota e Aloysio Mercadante. A relação comercial entre Brasil e Irlanda é significativa. Em 2012, segundo o balanço divulgado até agosto pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Brasil exportou para a Irlanda mais de 216 milhões de dólares. No mesmo período, o Brasil importou mais de 415 milhões de dólares. Entre os principais produtos brasileiros exportados, ou seja, comprados pela Irlanda, estão aviões, bauxita, que é um tipo de minério de alumínio, e bagaços e resíduos sólidos, muito usados na agricultura. Já o Brasil comprou da Irlanda, em 2012, anticorpos, implantes e medicamentos, todos para uso na área da saúde. Lembrando que esses dados foram divulgados até agosto pelo MEDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E também está previsto o presidente da Irlanda ir ao Rio de Janeiro, onde vai discutir com autoridades locais a contribuição do país na Olimpíada de Londres deste ano e a possível ajuda nos Jogos Olímpicos da Rio 2016, que será realizado na capital fluminense. O presidente Higgins visitará o Cristo Redentor, onde será feito o anúncio de que a estátua ficará verde no dia 17 de março de 2013, portanto, 17 de março do ano que vem, para a comemoração do dia de São Patrício, que é o padroeiro da Irlanda. Aí a presidenta aguardando a subida do presidente da Irlanda, Michael Higgins, pela rampa do Palácio do Planalto. Você acompanha daqui a pouquinho, ao vivo no Palácio do Planalto, em volta à chegada do presidente da Irlanda, Michael Higgins. A presidenta Dilma Rousseff já o aguarda na porta do Palácio, em cima da rampa. O presidente vai subir a rampa por onde passará, ladeado pelo batalhão da guarda presidencial. Lembrando que a comitiva irlandesa desembarcou ontem e fica até quinta-feira no país, negociando acordos institucionais e comerciais. Além do presidente, fazem parte da comitiva o ministro de Comércio e Desenvolvimento, Joi Costello, e 39 empresas de diversos setores. Aí, portanto, você vê o carro de onde vai descer o presidente da Irlanda, Michael Higgins. Aí está o presidente Michael Higgins, que vai subir a rampa do Palácio do Planalto, aonde se encontrará no alto com a presidenta Dilma Rousseff. Ele é ladeado pelo batalhão da guarda presidencial. Ele passa em revista as tropas militares, que estão posicionadas em frente ao Palácio do Planalto. É bom citar que compõem a tropa das duas unidades militares responsáveis pela guarda da presidência da República, que são o batalhão da guarda e o primeiro regimento de cavalaria de guardas, os chamados Dragões da Independência. Agora os dois presidentes seguem juntos para o Salão Nobre do Palácio do Planalto. Agora os dois presidentes se posicionam em frente ao local da imprensa credenciada para fotos e imagens. Agora a presidenta Dilma apresenta os ministros do seu governo ao presidente irlandês Michael Higgins. Você assiste ao vivo na TVNBR a cerimônia oficial de chegada do presidente irlandês Michael Higgins. Neste momento a presidenta Dilma Rousseff apresenta os ministros do seu governo ao presidente irlandês. Agora ele apresenta a sua equipe à presidenta Dilma Rousseff. A cerimônia ocorre no Salão Nobre do Palácio do Planalto. A comitiva irlandesa desembarcou ontem e fica até quinta-feira no país negociando acordos internacionais e comerciais. Além do presidente da Irlanda, fazem parte da comitiva o ministro do Comércio e Desenvolvimento, o Joi Costello, e 39 empresas de diversos setores. Os membros do governo e empresários se dividiram para participar de eventos em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. E logo mais o presidente irlandês Michael Higgins se encontra no Ministério da Educação com o ministro Aloysio Mercadante, que participa neste momento da cerimônia no Palácio do Planalto. Eles vão assinar um acordo de cooperação educacional entre Brasil e Irlanda. Nesse encontro com a presidenta Dilma, os membros do governo irlandês devem anunciar esse acordo, que prevê uma concessão de 1.500 bolsas para estudantes do programa Ciências Sem Fronteiras nos próximos quatro anos, com foco nas áreas de ciência e tecnologia. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, a recepção da presidenta Dilma Rousseff ao presidente da Irlanda, Michael Higgins. Agora eles vão se reunir para examinar propostas de ampliação do comércio entre os dois países e para intensificar a cooperação na área de educação. Após a reunião com a presidenta Dilma Rousseff, o presidente da Irlanda será recebido pelo ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Eles vão assinar acordos para intercâmbio acadêmico e científico por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do governo federal. Tchau.